Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem Hoje eu quero mostrar minhas caixas da Avon pra vocês Eu vou mostrar bem rapidinho Eu sempre me desesperava Abre Todo mundo usa um estilete, né? Eu tenho, mas não estou usando Esta aqui é uma finita, uma cliente E a gente tem aqui, a cliente pediu um kit, três desses aqui, três, quatro Esses kits aqui que são muito bons pra cabelo Controle do volume frio e mais outros Não está nessa caixa, eu não vejo Tem este kit de Renew, é Renew miniatura Tem três tipos Pode ver aqui a miniatura Tem o pet verde Isso aqui, gente Isso aqui deve ser meu Minhas canecas térmicas, gente Olha Que lindo Essa aqui é quando eu compro as maquiagens Aí tinha essa promoção de ganhar essas canecas Uma térmica, uma pra gelada e outra pra frio Elas são térmicas E essa toalha aqui, gente Que lindo Vou mostrar pra vocês essa toalha Outra de rosto E tem bastantes esmaltes brancos Que eu não tenho mais nenhum aqui E eu pedi pra deixar no estoque E tem outro peti Agora, gente Nós vamos ver O que tem nessa outra caixa Essa mulher Ela é bagunceira Essa caixa está muito leve Eu não faço a mínima ideia do que tem aqui dentro Ah, não acredito que essa caixa Todinha aqui é só pra um sapato É, né? Pode fritar Ah, é só um sapatadeiro aí Fala sério, amor Vocês não tiraram a poeira do sapato, olha Tá encaixotado Dá um close aqui, ó Tem que limpar A avó tem que dar uma limpezinha, viu, avó? Olha, que eu admiro muito vocês Veira Rio Minha cliente pediu este sapato aqui É o primeiro sapato que eu vendo, gente Pra uma cliente Já vende tênis Esse sapatinho assim abertinho, não Então essa aqui é a minha caixa E as revistas Deixa eu mostrar pra vocês A capa da revista A capa dessa revista É assim Abre e fecha Campanha 10 Tá? E a outra revista Moda e Casa Essa daqui Então eu vou colocar as promoções aí Do lado pra vocês Então é isso Beijão Tchau, tchau 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 Tchau